E aí meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Décio Terror do Estratégia Concursos e hoje a gente vai falar, vai fazer mais uma dica. A dica de hoje é quanto a essa palavrinha aqui, a palavra sessão. E aí, sessão, quando a gente vai utilizar sessão com S e depois Cedilha, C e depois dois S's e a gente também pode ter S e dois S's. Bom, aqui, neste caso, a gente está no aeroporto aqui de Viracopos, em Campinas, e nós temos, ó, clientes, sessão. O que significa, então, sessão com S e depois Cedilha? Na realidade, é uma divisão, a sessão é isso. Então, quando nós temos lá, a gente tem uma instituição e vários departamentos e as suas divisões, a gente tem, então, a sessão A, sessão B, sessão C e assim por diante. No caso aqui, para o voo, a gente tem no bilhete da passagem cada sessão, quer dizer, são as partes da aeronave. Então, nesse caso, nós temos a sessão 1, a sessão 2, a sessão 3, para quê? Para agilizar a forma de embarque, tá? Então, nesse caso, a sessão são as partes da aeronave, assim como as partes de uma instituição, ok? Beleza, nós temos a sessão de ensino, a sessão operacional e assim por diante, a gente vai utilizar, então, S e Cedilha. Sessão com S e dois S, a gente vai ter a ideia de reunião. Por exemplo, quando a gente vai assistir a um filme, a gente faz uma reunião, não é? Então, uma sessão de cinema, todo mundo se reúne para assistir a um filme, tá? Então, a sessão de cinema. A gente tem, por exemplo, até na Globo, a gente vê lá, sessão da tarde, nem sei se existe mais. Sessão da tarde, tá lá, com S e depois dois S, tá legal? Beleza, e a gente tem o último, que é a sessão com C e dois S, é o ato de ceder. Aí, o ato de ceder. Nós fazemos, então, uma sessão, uma sessão de alguma coisa para alguém, tá bom? Então, a gente viu aí o uso de sessão com S e Cedilha, dando a noção de divisão. A gente viu a sessão com S e depois dois S, que vai marcar para a gente uma noção de reunião, sessão de um cinema, por exemplo, e uma sessão na assembleia e assim por diante. E a gente também viu o ato de ceder, né? O nome da ação de ceder, que é C mais dois S, a gente vai ter sessão, ok? Belezinha, espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram da dica, vá lá e clica no gostei para a gente. Se vocês também quiserem receber as nossas notificações sobre cada vídeo, é um vídeo por dia, então eu peço a você para poder se inscrever no nosso canal. Tudo de bom, meus amigos. Valeu, até mais.